Fala amigos e amigas do YouTube Série Péu voltando com mais um épico vídeo aqui pra vocês, Banjo Kazooie. Então, vamos continuar nosso detonado aqui no Banjo Kazooie, vamos na fase do T-Certo. Mas antes de a gente ir na fase do T-Certo, nós vamos passar pela fase do gelo, isso. Passar pelo mundo do gelo, e ali atrás tem uma carveira. Vamos passando pelo mundo do gelo pra falar com uma toupeira, que nós temos que falar com essa toupeira. E aqui, aqui você caca-ovo. Isso. Caca-3 ovos. Mas antes de ir ali, vamos abrir a fase do T-Certo. Oi? Aqui nós vamos abrir a fase do T-Certo, né? Depois da fase do T-Certo, a gente vai pra fase do gelo, isso. E depois da fase do gelo, vamos pra fase do navio. É a fase mais chata do mundo. Vai ser o quê, né? Vamos quebrar aqui rapidinho a fase do deserto. E nós temos que ir na fase da mansão. Isso. A fase da Creotilde. Vamos sentar em uma romeirinha. Conta-me. Cubê, cubê, cubistos. Mas não vou ler o nome lá. Então, vamos lá. Temos só uns quebra-cabeças. Precisamos colecionar mais quebra-cabeças. Ok. Precisamos de quebra-cabeças. Enfim, daqui. Cadê? Aqui você vai libertar o barril. Ah, socorro. Ele quer meu corpo nu. E aqui não. Vamos falar com o barril. Aí a gente abriu esse barril e abrimos outro barril lá embaixo. É um teletransporte. Isso. Um corte de caminho. Aí dá... Mas não interessa o Bruno. Eu vim aqui na fase do gelo. Só faco uma topeira. Isso. Eu não costo na fase do gelo primeiro. Porque a gente tem que fazer uns negócios na fase do deserto. Pra ir na do gelo. Pra completar a fase. Então, pra mim fazer isso. Prefiro vim aqui. Depois de lá. Uhum. Não se esqueçam. Hoje eu tô no controle. Descer aqui embaixo. Aqui tá o urso morrendo. Mas eu vou passar aqui pelo cantinho pra não falar com ele agora. Não é importante. É importante a gente ir ali na topeira. E depois a gente passa isso aqui, ó. Esse pinguinzinho aqui chato. E aqui tá a nossa topeira. Ah, a topeira tá aqui embaixo. Ó. Ah, a topeira. Isso, isso. Já fiz o que eu queria. Não sei. É só vim aqui. Se querem o meu caminho. Tipo, você vai voar. Precisamos de pena, né? Temos quantas penas? Temos 32 penas. Vamos voar na fase do deserto pra passar umas partes. E é necessário passar essa parte só com as penas, então. Cate todas as penas necessárias que vocês verem pelo caminho. Uhum. Então vamos voar e usar bombas. Se é o pombo não, vamos picar o alvo. Nós temos que picar com tudo. Saindo aqui, vamos pra fase do deserto. Nós temos 6 meus. Vai ficar o que a gente manda no portão. Vai ficar no faco? Faco. E vamos lá, né? Solta lá pro deserto. Perdemos só alguns segundos. E antes de ir na fase do deserto, vamos ter que fazer isso aqui, ó. Cadê? Qual que é? Acho que é essa porta. Vamos ver. Essa porta. Depois a gente abre a outra. E estamos aqui, entanto, no deserto. Então vamos lá, vamos parar de brincadeira. E estamos aqui no mundo do deserto, no mundo do coqueiro, né? Porque tem um coqueiro gigante aqui numa porta. Eu vou ficar sem o sapato. Eu vou ficar sem o sapato. Não sei o que eu entro. Vamos rolar. Então aqui, nós já estamos na fase chata. E aqui atrás a gente já acaba o primeiro o Tindio. Nós temos que tentar com a palmeira, né? Mas antes de estar com a palmeira, vamos começar o jogo. Eu me lembro. Acho que aqui não vai precisar vir agora. Mas vamos vir aqui agora. Ah, socorro. Sua mama. Toma. Vamos vir aqui nessa parte primeiro, né? Já que a gente está por aqui. E vem aqui, né? Nós temos que libertar o camelo. Opa, cuidado. Muito cuidado para não morrer. A gente por aqui atrás. Mas espero que isso deixe certo. Deixa certo. Ah, consegui. Não peguem a vida. A vida é perda de tempo. Nós temos que pegar as notas musicais. Isso. O que é interessante que é completar o jogo. Não catar vidas. As vidas são coisas para noobies. Então vamos salvar sem morte. Sem morrer. Um ro-ro. Eita, não catamos isso aqui. Vamos lá para o outro lado. Uh. Oh, oh. Ah, socorro. Eu caí. Ai, consegui. Vamos lá. Ah, que tempo é dinheiro. Tempo é lucro. Brincadeira. Aqui vamos voar, né? Depois a gente entra ali dentro de coisa. Vamos vir aqui, ó. Vamos ter que ir. Entrar aqui nessas tumbas. Temos que achar todas. E ali tem mais uma. Eu poderia usar aquele coisa que eu tinha falado, mas é... Arriscado demais. Então, vamos na mãe. Vamos na calma que a gente vai passando, né? Mas antes de ir ali, vamos vir aqui, ó. A gente já pega o melzinho que está aqui. E que tem que tomar muito cuidado. Ah, é? Não. Opa, esqueci uma coisa. Viu que a gente vai usar? Isso aqui, ó. Que eu peguei lá na fase do gelo. Eu tenho que apertar o botão pra aparecer o mel. Ah, eu esqueci de apertar o botão. Inteligência mesmo, hein? Mereço um soco na cara. Vamos lá, vai. Vamos lá que nós vamos salvar esse jogo. Parece que eu estou meio quebrado, meio sei lá, sem graça no vídeo. Mas é o sono, não esquentem. Sono é foda. Consegui, consegui, consegui. Aí, consegui. Catamos. E dá o quebra-cabeça. E vamos tentar aquele stroke lá que eu sempre falo. Mas antes de tentar esse stroke... Que tal a gente vir aqui, ó? Aqui que a gente vai precisar usar o... O poder máximo. Que é o... Radugen. Esse Radugen, então. Aí, depois, a gente vai fazer isso aqui. Como nós temos só 10 segundos, então vai fazer isso aqui, ó. Bundinha. Descer rodando. Aí. Entramos. E aqui tá o Yalimbalá, né? O Aladinho do deserto, o Banjo. Eu vou catar com tudo. Vai ter mais alguma coisa aqui? Não. Vai começar a falar, lalelá. Mas eu já sei o truque. Opa. Vamos lá. Próximo, mano. Vamos ficar aqui, ó. E vamos subindo. Naí, ha. Ah, socorro. Ele me interrubou. Ele me interrubou esse mal. Maldoso. Seu China. Tem cá, Tichina. Opa, peraí. E aí? Nós catamos mais um. Mais um. Primeiro quebra-cabeça. Isso. Me errou. Botam oito. Nove. Já catamos aqui. Agora vamos embora, né? Já fizemos o que nós queríamos fazer. E... Como a gente tá aqui? Quero catar... Eu quero pegar... É... O quebra-cabeça e tenta a pirâmide. Show, cachorro! Catar a pirâmide. Não, catar o quebra-cabeça e tenta a pirâmide. Aqui estamos no nosso segundo quebra-cabeça, né? Vamos em frente. Show, cachorro. O cachorro tá quendo latir. Eu tô quendo arrancar as tripas dele. Já passam os que tão latindo. Show! Vou matar esses meus cachorros, sabe? Casa tava uma paz, uma sussecação, um paraíso. E de repente eles começam a latir. Aqui vocês cospem no nariz do cachorro. Vai lá em cachorro. Isso aqui é um cachorro. Aí. Ele vai espirrar e vai abrir a porta lá embaixo. Isso. Ele abrindo a porta aqui embaixo, a gente vai pular, né? Lógico. A gente vai se jogar aqui no chão. E vamos em frente, né? Aqui no canto já tem umas notinhas. Vamos catar as notinhas. E lá no final, aí tem nota, assim, uma múmia. É, uma múmia vai sair do chão. Então, cuidado com essa múmia. Eu quero só... Eu só quero a caveira. Sua múmia. Má! Deixa eu pegar a minha caveira. Ah, vá se danar. E aqui estamos com as nossas 30 notinhas. Já estamos quase no 100, hein? Mais 30% a gente chega lá. Depois você dá aquela notinha ali, que é... Na saída. Então, aqui isso vai ser o quê? Vamos cuspir. Aí vai subir o tapete. Nós catamos o dintio. Voltamos. Rapidamente. Pulamos pra cá. E catamos mais uma nota. Opa, lá. Tá errado. Aqui nós vamos catar mais um quebra-cabeça, pessoal. Subindo. Lá vamos nós. Uhul! Aqui nós atacamos de novo. E eu acertei. Uhul! Milagre. Lá vamos nós. O novo. E catamos nosso terceiro quebra-cabeça. Isso. Já estamos terminando a fase. Vamos se jogar aqui. Que tempo é longo. Que eu estou usando um programa aqui no meu computador. Que ele está desligando o meu PC. É o programa que eu uso pra editar meu vídeo. Não é o Sony Vegas. É um outro programa. Esqueci. Acho que é formato não sei o quê. Eu uso dois programas. Sony Vegas e o formato. Mas o meu formato está travando o meu PC. Está desligando o meu PC. O meu PC inteiro. Eu não entendo o porquê. Isso é Macumba. Foi a concorrência. A concorrência não quer teogravar. Eu não arrumar isso aqui. Eu vou ficar doido. Sabe? Eu vou tentar re-instalar o jogo. E re-instalar. Não é que isso acontece, né? Vamos já esperar. Vamos continuar aqui jogando. Antes que a múmia nos mata. Então vamos subir aqui em cima. Acho que é o... Os joguinhos. Só temos 10 segundos. Não podia estar 8, não. Não mesmo. Eu ia conseguir de qualquer jeito. É, os joguinhos. Matar essa múmia? A gente mata sim. Isso. Eu não lembro onde que ficam os itens. Então vamos tentar a sorte. Onde que fica? Onde que fica? Acho que é aqui. Acertei. Cadê? Cadê? Cadê o resto? Acho que é aqui. O Kazoo. Não, aqui é o Banjo. Ah, a gente vem pra cunça. Ô, saco. Eu tô tentando gravar. O cachorro pode passar fome. Ah, aqui tá o Banjo. Eu discutei com a minha mãe. Lá, 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 lá. Que legal. Viva o Banjo. Mel. O mel eu tenho certeza. Esse aí fica aqui o mel. Não, aqui fica o Kazoo. Onde que eu coloco o Kazoo? Nota musical. Nota musical. Eu não sei onde que eu estou jogando. Lá, 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 lá. Onde que ficava o ovo? Acho que ficava o ovo aqui, né? Isso. Aqui fica azul. Não, aqui é o índio. Então aqui fica outro índio. Isso. Isso, velho. Conseguimos mais um quebra-cabeça que eu tava. Aqui é a caveira. Ah, nessa fase, pessoal, tem uma caveira que vocês têm que ficar ligeiro. Porque vocês não passem corretamente. Você perde e não completam o jogo. Só com o esquema mesmo. Porque aí fica em uma parte que vai desfaciar a água na... O negócio. E a caveira fica lá em cima. E você tem que pegar logo de cara. Porque não pegar, você esquece. Então vamos lá. Daqui a pouco eu chego lá e te mostro pra vocês. Aqui atrás tem um tinte. Aqui tem um botão que era pra me ter apertado aquela hora, né? Mas a inteligência... Esqueceu. É, eu sou a inteligência. Não é pra alçar isso, seu burro. Ah, burro, sou todas as notas estouradas. E aqui tem mais um tinte. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui eu vou pulando. Nem tô aí, porque? Só um melzinho. Que não tá ali per tanto... Oh! 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 Ah, sei lá qual é o nome dessa desgraça aqui. É, como é o nome? Pulmeirante essa ideia. É, por aí. Com uma coisa de pulmeirante. Quase pulmeirante. Que é... Camelo. Eu confundi camelo com pulmeirante. Ah, é só eu mesmo. Valeu. Um soco na cara. É, aqui não... Subi. E fa... É, a gente tem que falar com a topeira. E eu esqueci de falar com a topeira. Uma inteligência. Eu me... Mas o que interessa. Vamos parar de... Vai logo, seu burro. Nossa, seu mosquito nojento. Sua parejeira. Seu pernilongo. Pior que pra que esses insetos. Então, o que interessa. Vamos tecer aqui embaixo. Pra tá a nota. Depois, vamos tomar o... Quebra-cabeça. Essa mãozinha. Tomar sem dó. Porque ela não merece ter essa... Esse quebra-cabeça. Ah, sobe aí, seu cu. Cu, 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 cu. Todo mundo pensa que ia falar alguma besteira. Lá, 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 lá. Então, enfim. Tá aqui, ó. Isso, isso, isso. É. Vamos vir aqui agora. Sai daí, seu burro. Vamos ir lá pegar o nosso sapatinho. E coitado com esse mosquitinho. Mosquitinho, Feturem. Aqui tem uma caveira. Opa. É aqui que a gente vai desfaciar a água. Que nem essa pirâmide gigante. Mas antes de subir lá, vamos catar uma nota. Um quebra-cabeça. Antes dessa mão matar a gente. Não, vamos ficar ligeirinho. Ô, beba. Uhul. Estamos ninja-boss. Mas isso aqui tem que ter um problema. Que temos que ser ninja-boss. Ou a mão consegue fugir da gente. Isso, mãozinha. Vai chorando. E que temos mais um quebra-cabeça, pessoal. É o nosso número seis. Isso, já estamos comprando a fase. Uma fase fácil de completar, não. Não tem segredo, né? Não tem nada. Simples. Simples. A única coisa que já tem que subir nessa pirâmide. Acho que tem umas notas musicais que eu tenho que pegar. Mas vamos pegar. Vamos lá. Cuidado com a múmia. Vamos lá. Temos que ser ninja aqui, né? Vamos lá. Tentar pegar as notinhas que tem pelo caminho. Vamos. Do nada aqui. Por que a nota tinha que ficar logo com a pontinha? Não sei o que acontece com a pontinha. Não está apaixonado de fazer isso aqui. Ah, esquece. Depois eu pego a nota. Ah, aperti a nota. Foi culpa das notas. É. Vamos lá. Vamos começar com o zero. Perdi o quê? Trinta segundos. Trinta segundos aqui é tempo pra caceta. Vamos lá. Olha que sacanagem. Já tem vinte e cinco segundos. O tempo já vai correndo. Isso que eu acho injustiça. Vamos lá, né? Fazer o quê? O jogo quer ser injusto, né? Não estamos fazendo nada. Ah, mas agora a gente consegue, de boa. Não tem mais nenhuma nota pra pegar mesmo. Porque a gente estava com três segundos, igual eu estou com o seu. Opa. E a gente conseguiu. Quer ver, pessoal? Aqui, ó. Na hora que você cair, você já vem aqui pra trás. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Cata as caveiras. Porque a gente não catar agora, a gente perde. E ali tem mais um quebra-cabeça. Isso. Tanto que mais um quebra-cabeça. Nosso número sete. Vamos catar o número oito logo, logo. E o número nove lá na pirâmide. E o número dez, que é os dintios. Esses malditos. Dintios. E tem um aqui embaixo. É. Tinha uma larva. Como aí sobreviveu? Sai daí, sua múmia. Tá aqui as mãos cais. Tudo bom? Olé! Vocês não são de nada, suas múmias. Vocês não passam de múmias sem cérebro. Sem inteligência. Morra. Não tem miolos na cabeça. Aqui nós já estamos tecendo, né? Daqui a pouco. Então aqui, tipo, aqui tem umas notas. Cigais embaixo do mar. E um tinte verde, que é o melhor que é verde. Olha que é verde. Azul! Uh! Um azizinho. Já tinha pegado o verdinho. Olha lá. Então, pessoal. Ali. Nós vamos fazer o que agora? Terminou aqui as notas? Vamos subir. Não é esse aqui. Vamos fazer o que? Cuspir na boca desses bichos aqui. Mais um. Aí. Seguimos. Ele vai sumir. Vai subir um pouco a pirâmide. Não se esqueça. No topo dessa pirâmide tem uma caveira. Lá em cima vai ter uma caveira. Isso. Então não podemos esquecer dessa caveira. E vamos lá apertar o... Segundo botane. Segundo botane não. Cuspir na segunda cabeça. É mais fácil. E vamos na última cabeça. Ele está lá na ponta. Aqui está ela. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos, vamos, vamos. Continua. Ah, eu errei um ovo. Sabe o que é que existe um ovo? Um ovo custa muito caro. Aqui em cima tem bastante ovo, né? Aqui abrimos nossa pirâmide. Isso. Como todo mundo sabe. O que tem de uma pirâmide é um labirinto. Então. Vamos ir para o labirinto. E também tem um perigo lá. Lá tem tempo. Isso. Lá rola vida. É a morte. Ou passem na hora ou morrem. Eu nem sei morre ou não. Tanto tempo que eu não perco naquilo. Vamos saber, né? Vamos saber agora. Vou morrer ou sobreviver. Aqui tem uma caveira. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu acatando nossa múmia. Vem ficar ameaçando. Claro que eu vou morrer. Isso. Blá, 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 blá. Meu pé tomiu completamente. Vamos lá. Vamos lá que tempo é novo. Me siga a mim, pessoal. Que eu sei o caminho. Eu acho que aí está lendo o caminho. Vamos lembrar o caminho. Nossa, múmia. Nossa, múmia. Sai daqui. Vamos vir por aqui que a gente tem que apertar o botão da criou-tilt. Depois a gente vai para o outro caminho. Lá, lá, lá. Ah, errei o caminho. É por lá. Errou, errou. Eu vou morrer, mas eu não vou... Sai daí, sua múmia. Preciso apertar aquele botão. Preciso apertar o botão, velho. Apertando o botão, temos 25 segundos. Caramba. Será que eu vou conseguir passar? Vamos saber agora. Vamos saber agora, pessoal. Um erro é morte. Isso. Não posso errar em nada. Opa, mas eu não vou errar. E passamos, pessoal. Isso. É, no negócio não é tão simples. Tem a pânico na hora, mas a gente passa. E aqui nós catamos mais um quebra-cabeça. Na verdade, vamos catar dois quebra-cabeça. Meu pé tomeu completamente. Não consigo nem mover o músculo. Vamos catar dois quebra-cabeça. Por que dois? Porque tem um dind aqui. Tem um gingue aqui. Cadê o gingue? Ah, está aqui o gingue. Ô, gingue. Uhul. Mais um para coleção. É o nosso número nove. Isso. Número nove. Completamos já o jogo. 100%. Porque eu vou ali falar com aquela múmia. Ah, não. Vou pegar o quebra-cabeça aqui com a pirâmide. Pirâmide não. É... Como se chama? Aquele camelo lá. Isso. Apertar o... Pisar em cima do camelo para ele cuspir ali para a árvore. Porque a árvore está com sede. Como o camelo foi aqui para o meio, eu não sei. Mas vai ser o que, né? Pi, 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 pi. O que? Posta e água. Vendo que a árvore está morrendo de sede. Agora cresce e meteu o quebra-cabeça. Uhul. Vamos vir aqui em palmeira. Vamos subir nessa aqui. Vamos tentar nessa. É, não está. Temos que vir aqui por trás. Uhul. Por trás. Maldade. E nós catamos mais um. Nós completamos o jogo. Brincadeira. Completamos as quebra-cabeça. Nós vamos catar as últimas notas. Nós temos cais e os últimos dois. Não, os dois últimos. Não, os dois mel. Então, vamos vir aqui. Pegar aqui o sapato. O sapato ninja boss. E vamos que vamos. Se não aparecer nenhuma múmia aqui. Aí. Olé. 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 É. Opa. Vira banjo aí. Vamos voando, né? Porque andando tanto a gente não tem como ir lá. Você assistir lá. Vamos vir aqui, ó. Uhul. E ali está o nosso mel. Vamos socorrer o mel. Ah, uma múmia. Socorro. Vamos ali, ó. Vamos falar em múmia. Vamos ir aqui, ó. Vimos que a gente se porracha, né? Ah, socorro. Maldade do jogo. Foi sacanagem, jogo. Cadê? Oh, volta aqui. Volta aqui, velho. Esperar o próximo táxi. 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 Aqui. Por favor. Ficar esperando o táxi. Vai para ali, ó. Vai para ali, velho. Vai parar aqui. Que onça. Aê, até que enfim. Vamos embora. Isso. E quem tira o nóis no tapete voador? Aê, me tá o mel. Você tem o mel. Cospe o mel. É, não sou o mel. Sou chato. E aqui tem um ovo que tem. Depois a gente pega. Completamos mais uma fase. Eu me queimei de novo nesse ácido. Ácido. Nessa larva, sei lá. Essa areia muvetiça. Areia tumal. Areia fogo. Areia ácido. Sei lá que areia é essa. Eu sei que é uma areia tumal. Queremos matar. Então, pessoal. Completamos mais uma fase. Ah, cogeladinha de novo. Uhul. Completamos mais uma fase. No banjo. Banjo. Completamos mais uma fase. Mas antes de eu sair. Eu vou ficar parado na fase do gelo. Sai, seu mosquitinho. Sai, mosquito. Satânico. Vou te matar, sua mosca. Eu tenho moscas. Já passa a mosca. Lá vem múmias. Que vamos sentar aqui, né? Vamos quebrando tudo. Está quebrando esse cara. Isso aqui, ó. Ah, não vem tio yu yu, não. Não estou no fim de papo, não. Vamos lá que eu não estou... Tipo, um morro. Não é para cuspir ovo. Catar o mel aqui. Vamos que vamos. Cadê o potão? Vou pegar o potão vim aqui para a gente catar esse quebra-cabeça. É. Aqui catamos mais um quebra-cabeça. Vamos catar mais um ali. Ah, meu pé tumiu completamente. Eu não estou sentindo essa desgraça. Está doendo. Estou pegando. Não estou nem sentindo. Como que vai estar doendo? E aqui vamos... Ah, meu pé tumiu completamente. Que catam mais um quebra-cabeça. Corta! Tipo, espancando o pé. Depois começa a doer desgraça. Eu fico reclamando. Está doendo. Ah, blá, blá, blá. Então, pessoal. Eu fico... Se vocês gostarem do vídeo. Cliquem no joinha. Puderem deixe um comentário. Realmente, se vocês gostarem, deixe um comentário. Deixem um joinha. Se vocês gostarem, também. Realmente. E se vocês gostarem do vídeo. Se inscrevam no canal. Ajudem a divulgar o vídeo. E se tem meu grupo no Facebook. E a minha página no Facebook. Me adicionem no Skype. Contato. Quem quer passar algum jogo. Se está com algum problema. Eu posso tentar ajudar. E, sei lá. Péssimo com os jogos que vocês querem. Eu tenho mais dois canais que eu fiz. Um é com minha anja. Então. Se inscrevam. Ajudem. Eu vou ficar por aqui. Se vocês gostarem. Eu vou dar um save aqui. Isso. Então, save. Porque eu quero ver como estão as coisas aqui. E travar o jogo. Eu já tenho o save. Vamos ver, ó. Nossa. Eu levei mais que 20 minutos. Então, pessoal. Ficou por aqui. Eu fui. Até mais. Se inscrevam no canal. E deixem o seu like. E até mais. E até mais. E até mais. Tchau.